Patrulha Canina e o Cão-Robô Ryder estava muito animado. Ele ligaria pela primeira vez a sua nova invenção, o Cão-Robô. Rocky e Skye ficaram impressionados, pois o robozinho respondia perfeitamente aos comandos. Ok, Cão-Robô, sente! disse Ryder. Que legal, Ryder! latiu Skye ao ver o robô sentar. Obrigado, acabei de terminá-lo. Vamos ver se ele consegue cavar, respondeu Ryder enquanto apertava um botão. Mais que depressa, o Cão-Robô cavou um túnel, mergulhou na terra e desapareceu. Para onde ele foi? disse Ryder olhando o buraco. Zuma estava dormindo em sua casinha, quando o Cão-Robô apareceu bem debaixo dela. Caramba! De onde você veio? perguntou o filhote. Desculpe, Zuma. Vejo que você conheceu minha nova invenção. Vamos ver se ela consegue voar. Exclamou Ryder, que tinha acabado de chegar com os outros filhotes. As patas do Cão-Robô se transformaram em foguetes e ele saiu flutuando no ar. Uau! Ryder e os filhotes exclamaram. Ele também deve ser capaz de correr muito rápido, disse Ryder. Nenhum robô consegue correr mais rápido do que eu. Vamos apostar numa corrida. Uau! Uau! Disse Marshall. Chase organizando os filhotes e usou seu megafone para dar a largada. Preparar. Apontar. Já! Marshall e o Cão-Robô começaram a corrida. Quando Marshall assumiu a liderança, ele tropeçou. Saiu rolando e acabou dentro de um tronco. Aguente firme, disse Ryder enquanto fazia com que o Cão-Robô voltasse para empurrar Marshall para fora do tronco. Ao sair do tronco, Marshall tropeçou em Ryder, que caiu bem em cima do Cão-Robô. A antena do robôzinho ficou destruída e ele ficou descontrolado. O robô saltava, tremia e apitava, até que começou a cavar um novo túnel e desapareceu. Fora do controle de Ryder, o Cão-Robô aprontou muito pela cidade. Ryder, socorro! O bichinho de alguém está solta! Informou a prefeita Godway. É o meu Cão-Robô, prefeita! Ele está fora de controle, mas nós vamos cuidar disso! Atendendo ao chamado de Ryder, todos os filhotes correram para o mirante. Patrulha canina! Pro farol! O Ryder está chamando! Nós temos que parar o Cão-Robô antes que ele cause mais problemas, disse o Ryder. Skye, com seu helicóptero e binóculo, vamos encontrá-lo rapidinho! E Rocky, preciso que você nos ajude a construir alguma coisa para capturá-lo! Os dois filhotes estavam prontos para iniciar o resgate. O restante deve ajudar a arrumar a bagunça que o Cão-Robô fez pela cidade. Vamos nessa! Finalizou o Ryder. Ele está indo para a clínica de bichinhos da Kate! Latiu Skye. O robô atravessou uma das paredes da clínica e Kate e Kylie se assustaram com a visita inesperada e caíram na banheira que estava cheia de espuma. Acho que ele não quis usar a portinha de cachorro, disse Kate. Ruby e Zuma tinham acabado de arrumar as últimas melancias da loja do Sr. Porter, quando de repente o Cão-Robô apareceu e derrubou tudo de novo. Skye ligou para Ryder pelo microfone do capacete. O robô estava se aproximando muito rápido e ela não sabia o que fazer para pará-lo. Você consegue levá-lo em direção ao Rocky? Perguntou o Ryder. Vou fazer o meu melhor, respondeu Skye. Para capturar o fugitivo, Rocky criou um lançador de imãs. Skye atraiu o Cão-Robô para perto do Rocky e Ryder e eles conseguiram grudar o imã no corpo do metal do robô. Um arremesso perfeito, Rocky! elogiou Ryder. Agora era a vez de Skye encaixar o gancho de seu helicóptero no imã. O Cão-Robô está voltando para casa! Latiu Skye ao capturá-lo. Quando Skye e o robô pousaram no pátio, Ryder desligou a invenção. Vou precisar trabalhar nesse projeto mais uma vez! Ele lamentou. Espere, Ryder! Eu tenho uma antena velha que você pode usar! Ryder trocou a antena do Cão-Robô e ele voltou ao normal. Obrigado, filhotes! Eu não teria consertado o meu robô sem a ajuda de vocês! Agradeceu Ryder. Sempre que houver um problema, Ryder! Respondeu Rocky. É só latir por ajuda! Todos os filhotes completaram! Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Tchau! 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 Tchau!